Então pensando no tipo mais comum, Perla, que é a esclerodermia localizada limitada, e parece redundante, mas é isso mesmo, localizada limitada, então imaginem que são lesões mais limitadas, menos numerosas. Como é que a gente caracteriza essa clínica? Então a mais comum é a tipo em placa, é a mofé em placa que a gente conhece. A mofé é clássica. Trouxe até uma figurinha aí, né? Então essa mofé em placa, ela se caracteriza normalmente por placa, essas placas, elas são normalmente eritematosas no início, lembrando até, às vezes é a caixanhada, mas lembrando até um quadro de, parece que o paciente teve um hematoma like, né? Aquele quadro de hematoma, como você vê na figura A e B, essas figuras são criadas do Hulk, e depois a gente vê que elas evoluem com um quadro de esclerose central e um anel lilás ao redor do quadro, né? E depois ele vai e evolui para placas hiper ou hipopigmentadas com atrofia na região, como você vê na figura letra D aqui. Então, só para a gente ter uma noção, as lesões iniciais podem ser eritema, como na figura A e B, depois evolui com a esclerose central e esse anel lilás, que é esse anel vermelho, eritematoso, que é muito comum, né? Que a gente encontra e depois ela pode evoluir para essa placa aqui, mais hiperpigmentada, em alguns casos hipopigmentadas também. Quando tem essa lesão bem evidente, né? Com esse eritema e com esse halo lilás, a gente consegue perceber que ela está em plena atividade. Mas é uma dificuldade, já traduzindo para depois o segmento terapêutico, né, Perla? Quando a lesão não está tão inflamatória do ponto de vista clínico, a gente fica sem entender se aquela placa ainda tem atividade mesmo não estando crescendo ou se ela só é residual, como uma fibrose ou uma lesão residual. Então, já de cara aprendam. Tem esse halo lilás, tem algum grau de infiltração, enduramento, né? Então, isso aí é sinal de atividade e doença. É importante entender que essas morfés, é muito comum ela acontecer em quadro no trunco, né? Então, assim, normalmente você vai encontrar inframamário e na região ali, inguinal quadril, né? São as áreas que a gente mais frequente encontra esse quadro de esclerodermia localizada, limitada, chamada em placa. Que é a morféia em placa. Morféia clássica.